Na tarde dessa quinta-feira, Gaspar recebeu a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. No encontro, representantes da Prefeitura e de entidades fizeram alguns pedidos de melhorias para o município ao deputado Silvio Drevec. Entre as principais reivindicações estavam a execução do contorno urbano e as carências do hospital de Gaspar. Gaspar está num processo de recuperação do hospital porque ele praticamente tinha sido desativado ou abandonado. Uma Assembleia pode sim, nós temos algumas fontes de recursos do governo do Estado, onde nós fazemos o pedido para que o próprio governo canalize recursos ou através de convênios ou através de transferências no próprio sistema, pelo sistema SUS, quando é com a Secretaria da Saúde. Então nós vamos levar esse pleito, não dá para garantir os valores que nós vamos conseguir, mas vamos solicitar sim ao governo do Estado para ajudar. E com relação ao contorno, é uma situação um pouco mais complexa porque dinheiro está faltando no Brasil todo e nas prefeituras, no Estado, não é diferente. Mas como o governo do Estado, o governador, tem se empenhado e o Estado de Santa Catarina tem sido um Estado, inclusive, que está numa situação diferente perante aos demais Estados brasileiros, porque fez algumas reformas já em 2015, a previdenciária, a segurança, entre outras. E tem um crédito agora junto a um financiamento do BNDES, onde o governo vai tomar esse dinheiro emprestado, repassar parte desses recursos para os municípios e parte para fazer algumas obras emergenciais. E nós vamos sim apoiar e pedir ao governo que inclua esse contorno urbano aqui para o município de Gaspar, porque o trânsito, ou seja, a mobilidade urbana aqui é muito caótica. No encontro, a Secretaria de Planejamento apresentou o projeto de contorno urbano, que cria alternativas para que os motoristas possam se locomover de um bairro para o outro de Gaspar, sem precisar passar pelo centro. O valor inicial previsto para a execução da obra é de cerca de 60 milhões. Em um encontro nesta semana com o prefeito, o governador do Estado sugeriu que a prefeitura elabore o projeto dividindo a obra em três etapas distintas, para ser mais fácil e barato de ser realizado. O que a gente está apresentando é apenas uma ideia do que vai ser o nosso contorno urbano. O governador gostou da ideia, até porque, principalmente porque financeiramente é algo viável, o anel viário é uma obra fundamental para a região, é uma obra importantíssima, mas economicamente e financeiramente praticamente inviável. Soma-se aí a monta de aproximadamente 500 milhões para executar uma obra dessa, ou seja, muito além da realidade e das possibilidades do governo do Estado em poder executar uma obra dessa. Então a nossa intenção foi de apresentar uma alternativa ao governador, que fique na casa de 40, 50 milhões, orçamento que é suportável, que é possível o governo do Estado alocar em Gaspar para executar essas obras. Então nós vamos dividir esse projeto em três etapas, conforme foi combinado com o governador, e agora a gente começa a trabalhar efetivamente em cima do projeto executivo. Para reforçar a importância de obras que melhoram a mobilidade urbana, representantes da Polícia Militar falaram no evento sobre como o trânsito em Gaspar dificulta a chegada nas ocorrências e diminui a segurança pública no município. Representantes da Amp, a SIG e CDL também estiveram no encontro para entregar uma pauta conjunto de reivindicações importantes para o desenvolvimento da cidade. Então a gente fez uma reunião, uma pauta antecipada, justamente como o próprio presidente comentou, a gente tem unidade quando for pedir. Então a gente, é lógico que cada entidade tem a sua necessidade, mas acho que nesse momento é importante a gente estar em conjunto. Então a gente identificou esses dois pontos, que é principalmente a questão da regularização da energia do hospital de Gaspar, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e a questão do anel urbano. Então esses foram os pontos que a gente definiu agora, que respalda o trabalho do município. É lógico, existem outras demandas, foi colocado aqui, mas é importante a gente ter um objetivo e todo mundo pedir, enfim, trabalhar em cima daquilo ali, justamente para a gente conseguir. Outro assunto comentado pelo presidente da Alesc foram as obras de duplicação da BR-470 e as melhorias da rodovia Jorge Lacerda. Para ele, a solução é a privatização. Como aqui atinge uma região, não só o município, mas outros municípios também, e a BR-470, ela hoje está sendo, em alguns trechos, sendo executada a duplicação. Minha opinião é que com o tempo desta rodovia, a tendência dela é ser privatizada, ou seja, feita a concessão. Então nós temos que pensar e agir rapidamente na Assembleia, aprovar dois projetos que nós temos, que permitem também ao Estado fazer concessões de algumas rodovias, como é o caso aqui da Jorge Lacerda. Porque senão nós vamos tirar o fluxo da BR-470 e jogar para a Jorge Lacerda, se não caminharem juntos nessa direção. Então é mais um pleito que nós estamos levando, e vamos na Assembleia, até porque os projetos já estão na Assembleia, poderemos deliberar nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto